Piu, chega aqui. Você tá com pedrago ali? Tô, irmão. Chega aqui. Vamos bons aqui. Vou te mostrar a funcionalidade do episódio da tarde aí pra você que gosta de queimar bastante a rosca aí. Que isso, cara? Tá com madeira aí também? Tô com madeira? É. Não. Nenhum cadinho? Não. Só tem essa aqui, ó. Eu acho que eu peguei do Coringa também. Tá bom. Pega essa aí. Pega essa madeira aí. Aqui na esquerda, você vai botar a madeira. Aqui na esquerda, em cima, no carrinho. Não, não, não. Em cima aqui, no carrinho. Tá lendo lá? Aham. Bota a madeira. Coloque combustível aqui, seu... Coloca o capacete. Seu animal. Primeiramente, Gabi. Agora vem aqui. Não, pera aí. Primeiramente, lembra o que você escreveu aqui? Coloque combustível aqui, seu animal. Sim. Agora vem aqui. Não. Olha bem pra minha cara aqui. Eu peço respeito com a minha família. Com a minha mulher. Com a minha... Olha pra cima aqui, agora, no carrinho da direita. Coloca o que você quer queimar aí. Seja comida, seja pedra, seja areia. Esse aí é mais rápido que os negócios normais, Gabi? É porque ele é automático, né? Colocou? Então vou levar essas areias aí, mano. Pode trazer. Cara, qualquer coisa que eu quiser, eu posso queimar aqui, Gabi? Qualquer coisa que dê pra queimar. Tipo, comida, pedra, areia. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai apertar o botão aqui da esquerda e o da direita lá. Aqui em cima, do lado do carrinho. Ué, sério? Ali, ó. Agora vai lá, aperta o outro lá. Agora ele vai abastecer de combustível, vai botar todos os itens e vai sair nesse baú aqui automático, ó. Tudo que você queimar. Pode ser 15 itens diferentes, tá ligado? Que isso, Gabi? Será que minha rosca cabe aqui, galera? Parei. Cabe mesmo. Mano, tudo que for madeira dá, né? Porque eu vou colocar essas paradas aqui tudo. Pode botar qualquer coisa aí. Tá queimando 60 pedras. Pra acabar a pedra já vai vir areia. Ele já tá colocando lá. Mano, como é que você fez essa ciência moderna aqui? Ah, deixa eu ir ao toalete. É um vídeo. Eu vi do Vinicius 13, obviamente. E aí eu meti em marcha e adaptei aqui no nosso ambiente. Chega aqui pra você. Ei, cara, eu fui ver o Instagram do Vinicius 13. Ele postou uma foto com o filho dele. E as crianças iam comentando. Que isso? O farm de filho tá funcionando. Vem aqui, vem aqui pra você ver o negócio aqui, mano. Vem aqui pra você ver o negócio aqui. Correio, cara. Olha como é que é o sistema aqui no fundo, ó. Você entendeu? Que isso, mano? Tô me sentindo Willy Wonpas na fábrica de chocolate. Esse do Vinicius, ele abastece de combustível. Debaixo pega os itens. E o de cima... Nossa, Gabi. A sua brisa vai ficar fazendo farm automática aí, né? A minha já é ao contrário, mano. Eu tô em busca da casa manual. Que que é? É tudo manual, tá ligado? Assim... O que você pensar? Abre o baú. Ó o baú, como é que vai? Que isso, velho? O que eu tô fazendo ali, mano? Ai, que pica, mano. Bravo demais. Mas... E aí eu... Eu posso colocar o que eu quiser nesse forno pra queimar aí, velho? Pode colocar cinco coisas frente. Se você quiser botar areia, pedra... É... Botar comida e deixar aí, ele vai... Preparar tudo pra você. Quando você voltar, você só bota aqui nesse baú. Tá ligado? É isso. Não sabia que a Laud tinha contratado o Gab13, não, porra. Tá louco, mano. É... Cê tem cara daqueles caras que forma cursinho vendo vídeo no YouTube, mano? Cê tem cara, mano. Que coloca no currículo, mano. Pisadê em medicina. Aí tá lá só três tutorial no YouTube. Tu tem essa cara aí. Oi, irmão. Qual que é a diferença do vidro normal pro fumê? É que o fumê, ele tem uma... Ah, o... Tipo assim, o vidro normal, mano, ninguém liga. Agora o fumê, ele tem até uma música, tá ligado? O vidro fumê. Tocando vários, hein? Cê vê que já é especial quando o vagabundo faz música, mano. Entendeu? Pô, antes do Lucas Neto se banhar numa banheira de Nutella, ninguém falava da Nutella, pô. Era só a Nutella. Agora todo mundo sabe que um homem se deliciou numa banheira de chocolate. Olha que massa. Entendeu? Como assim? Esse é o vidro normal. É, aqui eu vou colocar o normal. Esse é o vidro normal. Esse é o vidro normal. Aí, ó. Não sei se ficou bom não, mas... Não gostou? Não, eu amei, véi. Na moral. Eu tô sincerão, mano. Porque agora, com isso aqui que você fez... Véi, vai... Ah, não, não, não. Aí, não. Não, não. Cê não pode fazer tudo de vidro, não, mano. Deixa eu te ensinar. Não, não. Quebra o toque suave. Porque vai ficar escuro demais. Cê vai ter problema igual eu tive. Deixa eu te ensinar a fazer isso aqui, ó. Cê tem toque suave? Não, mas aí, nos três aqui dá pra colocar, tipo, aqui luminoso, tá ligado? Então, deixa eu te ensinar a fazer iluminação, mano. E aí, você sempre segue esse padrão. Pera aí, ô... Ô... Ô, Gabi. Tô parado. Pode quebrar esse vidro aqui? Pode, pode, pode. Tem mais. Pode. Tá. Olha. Que que cê vai fazer? Cê faz uma brecha, abre uma. Uma brecha, abre uma. Assim, ó. 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 Uma brecha... Isso. Abre uma. Ô, desgraça. Pera aí. Aqui, ó. Mano, sabe que dá pra quebrar de baixo pra cima, né? Ah, é. Vidraça, galera. Beleza. Aqui, ó. Aqui tá iluminado, né? É, mas se bem que aqui, em vez de você... Pode... Não, não, não. Pode deixar full vidro e faz uns abajuzinho aqui pra galera chegar na sua casa e já ver um abajuzinho, mano. Tá ligado? De bandido. Uhum. Assim, ó. Isso. Isso. Aqui, ó. Deixa aqui. Pode deixar tudo de vidro. Vamos manter esse cômodo aqui pra ele de abajur. Mano, pior que eu acho que do outro jeito vai ficar mais bonito, velho. Com as iluminárias? É. Deixa eu colocar aqui que eu tenho ela. Pega e bota aqui na minha boca. Tá. Vou fazer. Caralho, a porta fechou em mim. Me dá dano. Me dá dano. Caramba. Brincar muito, meu camarada. Isso aí é uma arma mortal pra quem é lerdo. Não, 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 não. Vai, mas aí aqui a do meio ele vai usar o vidro. Ele vai usar o... A iluminação. Aí, ó. Aí vai ficar bem bonito, mano. Usa aí. Top. Olha aí. Eu ia colocar... Eu ia colocar full vidro, mano. Ai! Esse bloco sem o... O mod é feio, mano. O que tá vendo? Ah, eu não acho. Eu já acostumei. Sem o... Sem o shader é feio. Confia. Deixa eu fazer uma... Como é que tava? Vidro... Mano, me dá bloco. Me dá bloco aí. Mano, em vez de colocar esse negócio de pedra aqui, velho. Eu acho que ficaria muito mais bonito aqui full vidro, mano. Dois vidros, dois vidros e no meio iluminário, tá ligado? No pica. Porque fica parecendo muito... É... Cativeiro, mano. É. Tem que tampar aqui assim, mano. Valei pro Gabi que ele não fazia essa merda. O quê? Não, quem... Quem fez o cativeiro foi você, mulherzão. Tem bloco de quartos aí, mano. O que que tá quebrando isso? Ai! Ai, mano. Essa porta é uma merda. Já não tô gostando dela. Tem bloco de quartos aí? Mano, eu acho que eu... Tenho só de ferro. Mano, precisava de pegar mais vidro aqui nessa automática aqui, Gabi. Opa, vem muito vidro. Caralho, esse bagulho é bom, hein, velho. É... Só botar pra fazer aqui, GG, mano. Só botar pra fazer aqui, GG, mano. E aí? Eu, 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 ai, da hora... Certo. Ou então, mano, nós percebo meio que errado, né? Aaaaaai! Dava pra colocar... Tá bom. Ó, gente, pelo amor de Deus, peraí. Vamos arrancar esses blocos aí. Mano, peraí, que que é isso? Ah. Tá, deixa eu fazer aqui a janelinha pra você. fechar aqui pra não aparecer o bagulho da porta. Mano, não, não, tá, tá, tá errado aqui, véi. Vai vir pra cima aí o bicho. Aí, ó. Aqui dá pra botar vidro, 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 vidro. Aqui, ó. Vidro fumei. Hum, esse ficou legal. Ixi. Não, mas o fumei vai matar a casa dele. Ele vai ficar muito preto. Calma aí, calma aí, calma aí. O que eu pensei foi... Apertado, escuro, sabe? Aqui o cara vai chegar, né? Acho que não vai ficar legal. Então, daqui pra cá é luminária. E daqui pra cá é o vidro. Mano, tem alguns bichos querendo comer a gente, não? Tem, tem. Ah! Amor. Ué, o papão do cara é isso aí. Tá de brincadeira? Se aí o cara chega reto, a luminária tá reta junto com o cara. Como é, amigo. Mano, tem um barulho de lava aqui, mano. Te conversa. Tenho errado aqui. Ai é fazendo mer*** aqui. Ou não, né? Que isso! Ó o xix. Olha o bicho! Aí morri lá em cima ou morri queimado. A gente tinha que dormir, né? Era boa. Nossa. Mano, eu acho que ficou meio esquisito isso aí, né? Tá estranho ainda, né, mano? Muito bloco assim, acho que ficou esquisito. Por isso que eu te falei, aqui mantém tudo de vidro e faz os abajucos. Acho que vai ficar mais estiloso. Vai ficar parecendo sacada de saguão. Saguão? Saguão, tipo quando você vai num shopping ou num recepcionista de... E o hotel e tal. Tipo entrada de AP. É Raul. Raul, isso. Não, não é Raul, não. Não, Raul, não. Raul, cara. Raul. Raul, Raul. E aí, aqui, ó... Ó. Laude Corinthians. Aí, ó. Assim. Ó, aqui você faz... Mete um fumesão com... Com um design... Tipo quebradiço. Você faz assim, ó. Um de vidro, uma vidraça. Um de vidro, uma vidraça. Mano, isso aqui vai ficar... Esparrado. Um de vidro e uma vidraça. Isso. Isso. Aí no meio você bota vidraça. Não. Não. Isso. Preenche o bloco. Preenche os blocos. Isso. Aí no meio bota dois vidros. Aqui? Isso. Pode botar no meio os blocos. Isso. Aí bota de novo. Agora bota a vidraça ali. Não tem. Não acabou. Ah, não. Eu tô cheio de vidro aqui. Só tem a fome, mas aí fica feia. Aí você matou. Aí você... Eu vou botar uma vidraça ali, mano. É, tem que ver do lado de fora. Deixa eu ver do lado de fora se ficou bom. É. É, porque do lado de fora ele pode fazer o design que ele quiser, né? Por isso que eu criei a camada. A casa com camada. Que é pra ele poder fazer o que ele quer. Mas no meio tem que ter vidraça. Ué, você tá quebrando? Mano, é porque isso aqui, os quadradinhos, tá quebrando o feeling. Olha aí agora. Não, não tá não. É porque tava errado mesmo. Mano, tem muito bicho aqui em cima. Eu não tô achando não, velho. Não quer dormir não. Vamos dormir. Antes não vou parar não, mano. Vem. Que isso, mano. Esses bichos tão me olhando. Igual os cachorros ficavam olhando pra que as máquinas de frango no domingo. Dá me cuidar bem, dá bem. Esses bichos doidos vão me comer, velho. Deitei, deitei, deitei. Nossa, ele movimenta cá. Meu Deus. Eu fiquei imaginando, mano, o diálogo dos cachorros, tá ligado? Qual é, Cleitinho? Vamos ali olhar o frango. Aí ele fala. Vamos lá, mano. O frango fica girando lá, mano. No, do seu Zé tá douradão, mano. Vamos lá ver ele. Aí os caras falam aí, ó. Tá vendo, Cleitinho? Fica na moral aí pra você não acabar igual os caras do frango aí. Olha. Farm de Phantom. Você quer ver esse bagulho aí, mano? Mano, isso aí não tá puro não. É muito bicho, velho. É que tava todo mundo. Ô, Piu, deixa eu te dar um bagulho aqui, mano. O que, irmão? Vai gostar disso aqui, mano. Não é o cu, não. Pode jogar tranquilo. Que isso, Gabi? Chega aqui, ó. Pega isso aqui. Tá vendo isso aqui? É. Que isso? Isso aqui, aperta o botão direito aí. Isso é um baú. Que é o seguinte. Você tá com muita coisa. Faz o seguinte. Pega o que você tem de lixo aí no baú, o que você quer carregar e bota aí dentro desse baú. Ah, se bem que eu não tenho nada aqui que eu quero jogar de lixo. Bota qualquer coisa, hein. Tome a picareta que vai quebrar agora aquela boa que você fez pra mim. Pega a picareta. Pega a picareta. Mano, tem que ter um fumezão aqui, velho. Realmente. Bota aí, bota aí. Bota aí. Você tem outra picareta? Não. Pega a picareta, pô. Pega a picareta, cara. Se não tem mais nada na mão, guarda no baú qualquer coisa, hein. Só pra você entender. Tá, vou guardar dois squillics. Agora você quebra. Quebra o baú. Pode quebrar. Agora você pega ali na mão, tá vendo? Ele, você pode guardar 15, 20 itens aí e não ocupa nada no cementário. Só ocupa um espaço. Aí quando você quiser botar, isso é bom pra você ir lá farmar. Aí você guarda tudo aí. Bota no baú, pega o baú com a picareta e leva, tá ligado? Nossa, cara. Que foda. Vamos pé. Que fumo, mano. Que incrível, mano. Mano, como é que faz vidro fumer? Vidro fumer? É... Cara, eu já te falei. Você tem que ir lá no mar. Você, a primeira coisa que você tem que matar... É, você tem que matar o polvo preto. E aí não é os coloridos, que os coloridos da bolsa é brilhante. Então tem que ser os pretos. E aí você pega a tinta e pinta o bloco. Você faz o corante basicão, só joga no... No bagulho e já era. É, né? E aí, toma aqui. Tem um resto de tinta aqui, ó. Vamos lá, mano. Vamos... Basta a bola que eu vou fechar isso aqui, então. Tá, eu vou lá pegar pra você. Me dá os vidros aí. Pega aí. Quantos vidros você quer? Você quer o vidraço ou o vidro normal? Mano, faz o máximo lá, porque ali em cima ali ficou muito melhor sem o... O vidro normal. O fumê, né? Ah, mas vidraça ou vidro, bloco de vidro? Tem que ver com o piu, que é o arquiteto, pai. Eu não sei. Cara, pra mim vai ficar... Quer dizer, pra mim não. Se você tá fechando muito a sua casa no preto, mano. Então vai dar a sensação que tá apertada a casa de pequena. Eu vou quebrar aqui, então, pra fazer uma janela aqui, ó. É, você tem que fazer só uma parada numa pegada mais... Vai não pegar tinta. É, eu tô pegando aqui pra ele já. Você não quer que ele faça preto? Não, mas o vidro fumê não tem jeito. Dá um charme da casa muito legal, velho. Tá ligado? De vidro ou vidraça, piu? Pode fazer vidro e vidraça, porque pra combinar lá vai precisar de vidro e vidraça. Ele tem pouco aqui, mano. Quanto mais ou menos ele tem? 20 vidros só. Não, acho que não vai dar, não. Ainda mais que a casa dele exige muito vidro. Só pegar areia e combustível e jogar aqui. Ele fez um saguão parecendo um cubo... Mó entrada de shopping, o cara entra e desce a escada e acabou a casa. Bem-vindo a Sete Lagos. Volte já. Welcome to the mat. Novinha descendo na Sete por Sete. Vem pra próxima Sete. Caralho. Ah. Ó. Aham. Puta merda, meu irmão. Pô, mano. Pior que eu trombei um panzinho na padaria, né, Coringa? Nesse pão de açúcar aqui em cima. Aí ele virou pra mim. E eu tava daquele jeito, né? Cansado e tal. Aí tava ele e a mãe dele, né? Ele veio e falou... Vamos puxar a foto? Falei, vamos. Aí a mãe dele falou... Nossa, moço. Você tá tão cansado. Eu falei... É, trabalho a noite inteira construindo ela. Ah, você é pedreiro? Falei, não. Jogo Minecraft. Caramba. Eu tenho atendente de rio. Nunca mais o menino vai poder assistir. Falei pra você não ficar assistindo vagabundo. Ô, Gabi, vê se você pegou um negócio de quartzo aí ou de osso. Tem, tá aqui. Se bem que... Vamos aqui. Ah, vou precisar sim, dá aí. Ô, Gabi, eu tô louco ou eu tô vendo um creep aqui chegando de barco na nossa casa, velho? Pode ir. Pode ir. Ô, gente, não. Isso aqui é loucura demais pra minha cabeça. Eu tô doido, velho. Tem um creep andando de barco aqui, gente. E aqui no farm que eu fazia. Gente, eu tô doidozinho. Isso é o sono falando. Olha só isso aqui, Gabi. É a caima do barco que eu deixei. É o barco que eu uso. A carinha dele, mano. Tipo assim, caralho. Tá vazio pra ninguém. Os caras já não estão explorando mais. Eu quero ficar na casa. Os caras estão tendo que vir buscar. Ele tá vibrando tudo, Flávio. A carinha dele, mano. Caralho, mano. Minifaro pra caralho. Ele vai ficar preso aí. Acho que se entrar... Tenta entrar no barco. Tenta entrar no barco. Nem fodendo, meu amigo. Entra e sai rabo. Não, cara. Cola um durex na minha bunda. Manda eu entrar nesse barco. Será que... Longe, mano. Caralho, velho. Olha a cara dele de triste, mano. De tipo assim... Correr, menor. Não tem nem o que fazer, velho. Eu tô com medo, velho. Ele falando que isso aí é anti-RP, mano. Vou reclamar aí. Pior que esse creepzinho tá bonitinho, meu. Não, deixa ele aí, mano. Virou patrimônio histórico de Monia. Ai, que ativeu. Virou patrimônio. Os caras estavam vivos pra explodir. Os caras estavam sendo feitos de pet shop. Imagina ele contando isso pra família dele, porra. O Cleitinho sumiu pra caralho. Será que morreu em alguma aventura? Não, velho. O Cleitinho tem certeza que tá explodindo, rapaziada. O Cleitinho de barco. Dá pra você botar etiqueta nele e apelidar ele com nome, velho. Bota lá, mano. Coloca Cleitinho do Grau. Tem que ter etiqueta, mano. Eu acho que não tem, mano. O Grau fica trem, mano. Novinha descendo na 4x4. Welcome to the Mato. Ele já pegou bastante vidro ali também. Ai, meu Deus. Aqui eu tô arriscando tudo. Deixa eu ver. Não, mas tá tomando forma, mano. Tá tomando forma a sua casa. Mais ou menos. Mas tá indo. Já é uma casa, pô. Já é alguma coisa, tá ligado? Novinha descendo na 5x7. Vem pro Minecraft. Sobe, sobe. Olha, peguei, galera. Mais ou menos uns... Tá, vai. Achei uns 15 polvos aqui, mano. Boa. É difícil pra caralho achar esses polvos, velho. Mano, o que que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer. Vai fazer a frente da casa também com pedra? Não. Só fazer uma entradinha aqui, né? Faz o seguinte, Coringa. Ó, ó. Se... Ah, beleza. Tá bom? Mais. Beleza. É que eu pensei e não falei, mano. Mas é... Ah, esqueci. É que o páreo vai... O que que você enxerga quando você vê, mano? Sim, velho. Não. O que que você... Quando você olha pra sua casa, o que que você olha assim, enxerga e você fala? Falta isso. Falta noção de criação? Falta... Não, tá bonita. Agora... Não, não, não. Agora eu tô falando que tá bonita. Só que eu acho que tá faltando só um ledzinho mesmo nela, mano. Tá ligado? Pra ficar... Tem que ter uma fachada pra cima, pô, pra poder botar ele. Senão... Não vai precisar, porque a posição que eu deixei ali de profundidade vai ficar igualando a faixinha de baixo com a faixinha de cima. Então vai ficar... Vai criar mais ou menos uma estrutura assim, Gabi, ó. Mas pra botar a luzinha ali, mano. Assim, ó. E aí, aqui, ó. Ele pode fazer... Tem dois modelos pra ele fazer isso aqui. Deixando o fumê preto pra combinar com o vidro. E, mano, vai ficar incrível na casa dele. Mas aí precisaria fazer isso aqui, ó. Que eu vou fazer agora, ó. Não, é aqui, ó. O que você não tá entendendo aí, aonde você botaria esse bloco? Esse bloco aí, ele vai subir de vidro o fumê preto. Pra combinar. Mas onde que fica o bloco de luz? É isso que eu quero dizer. Então, eu tô fazendo os passos pra ele fazer a fiação e passar os cabos por dentro da pedra. Que isso, passar a fiação? Que que é isso, rapazinha? Mano, nós não tão jogando Minecraft mais, não, velho. Acho que é por isso que eu não tô acompanhando. Não, é porque dá pra passar que vai ficar bonito. Confio. Tipo, aí, onde eu botei? Não. É, pô. Não? Não, não, não. Ah, atrás, né? Atrás. Isso, isso, isso. Atrás aqui, ó. E aí, ó. O L... O... Pega mais desse... A bloco aí, velho. Pra mim. Não tem, tem que... O Coringa que tem, eu acho. Bloco do quê? Bloco de iluminação. Pra gente passar a fiação por dentro da sua casa aqui. Só pra gente ver se vai ficar legal o LED que eu quero fazer. Aqui. Isso que eu falei, tinha que dar uma puxada pra frente, pô. Isso. Só que aqui, Coringa, o que você vai fazer, mano? Ai, o bloco ficou grande demais. Ai, cara. Ah, ficou bonito. Se bem que eu achei que ficou bonito também, velho. Ficou bom, ficou bonito. Na moral, ainda mais se ele descer o 3C ali, tá ligado? Nossa, mano, vai ficar... Vai ficar uma madeira mais escurinha, mano. Incrível que faz. Porque, ó, ali ele passa o LED por dentro e o LED vai cair aqui, ó. Aqui mais ou menos, ó. Coringa, o seu LED vai cair aqui, ó. Onde eu tô, ó. Mas como é que faz o LED? É com essa barragem que você bagua assim e não pôr nada que você pega lá no... Ô, meu Deus. Caralho, velho. É... Com um pozinho amarelo que você pega lá no Nelson. Ah, você quer o negócio iluminado. Eu tenho aqui. Boa, preciso. Pio. Toma aqui, vou dropar aqui, ó. Eu pei. Tá. Ô, Gabi. Trintão. Paz é... É, dá pra fazer alguma coisa. Paz é coisinha lá com esse... Que é preto aqui, ó. Não tem mais vidro. Não tem mais vidro. Pega isso aqui. Come isso aqui. Come isso aqui. Que que é isso? Come o que vai encher toda a sua comida. Caralho, velho. Bom demais. Ah, Gabi. Vai cagar, velho. Na moral, velho. Meu pai sempre dizia, quando o Minding é demais, a esmola desconfia. Ah, mano. Por que que isso aqui não tá? É, do nada. Deu um dash pra trás. Vigou o Michael Jackson. Passinho pra trás, mano. Ai, ai. Ah, porque tá com um bagulheto aqui, velho. Peraí, tem alguém queimando aí, galera. Tá assando, hein, Gabi. Já dá pra comer. Se foder, mano. Ô, Gabi, deixa esse jardim verdinho aqui. Como é que faz? Tô tampando o buraco aqui. É... Nossa, mano. Essa é a ideia que eu tive. Talvez se foi uma das minhas melhores ideias. Porque na hora que ele jogar o vidro comer preto aqui, Gabi, vai dar como se ele tivesse, mano, tipo uma... Nossa, mano. Vai ficar muito lindo, cara. Nossa, Coringa. Esparradíssimo. O que que ficou esparrado? O que que ficou esparrado? Pelo amor de Deus, não explique. Dá uma olhada na porta da sua casa aqui. Aí você... Ali vai botar um vidro comer preto pra dar uma ofuscada na luz. E, mano... Eu fiz também, aí ficou tropa, mano. Ficou maneiro, viu? Nossa, ficou... Ai! Que isso? Não sei dar o cheque disso não, mano. É que eu tô tampando o buraco aqui ainda, hein, mano. Tampei tudo. Os buracos, mano. Que você tá tampando aí, mano? Caralho, cheio de mato aqui, véi. Que que é? Eu tô... Olha, tampou o buraco, só que vai com o mato aí. Tampa ali outro buraco. Ué, você não quer deixar os matos, não? Não, só o mato. Não queria deixar a terrinha aqui. Pai, você quer deixar o mato... Caraca, aqui ficou topo, hein? Sim. Agora, ó... Tá vendo ali onde é que eu comecei a puxar a fiação? Hum. A iluminação? Você vai colocar um vidro fumê aqui, ó. E aí, ó... Aqui, ó... Tá vendo? Vai ficar parecendo um sabre de luz, mano. Mano, vai ficar impecável, mano. Aí... Isso, isso. Só que aí você lança o fumezão. Não, você tá lançando vidraça. Tem que ser o... Mal, o Gabi me deu só vidraça, essa mula. Bloco mesmo. Ah. Bloco, bloco. É. Vai ter que lançar o bloco. E aí você completa a tela... Completa. Caralho. Você completa a tela... Isso, 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 isso. Que isso, velho. Aê. Ah, lá faltou uma. Ué, como que você não vai subindo daqui, mano? Você vai ter que tampar ali, velho. Tampei, pô. Isso. Agora, você tem mais bloco iluminário? Não, eu dropei trintão aí. Ah, mas é o outro lado também. Vai precisar pra finalizar ali a sua fiação de sua casa. Mas você já pegou mais ou menos a noção aqui da parada? Da pegada? Nossa, Coringa. Tá ficando de... Diferente, tá? De bandido? Uhum. É por nada não, mano, mas... Isso aqui tá parecendo eu, mano. Quando nasceu, ninguém dava nada, mano. Aí começou a crescer também, ninguém dava nada. Chegou uma hora que tava torto. Meu Deus, a casa tem muito a ver com a minha vida. Mano, eu vou fazer um bagulhete aqui, velho. Não, ficou bom, rapaz. Se a gente vai ficar, essa é bom. Agora eu só foto... Só foto o resto, né? Agora você fez a parte mais fácil. Agora é a parte de decorar e fazer o resto dos ambientes dentro de casa. Não, ficou estrutura, mano. Deixa eu ver de cima aí, gente. Ah, tá bonito. Ah, ficou massa. Ficou no top, velho. Ó, tá vendo onde ele colocou os musguinhos ali no vidro? Ali dá pra fazer um aquário, mano. E quem vê de fora vai ver um aquário. Vai ficar melhor do que aquele musgo verde que ele colocou ali. Ai, mano, eu vou te falar. É muito trabalhoso fazer essas paradas. E mesmo assim, até ir tomando forma é duro. Ô, Gabi, sabe o que você podia fazer? Ah, vai ficar estranho. Você não consegue colocar aqui essa mesma coisa aqui, não? Eu acho que eu tenho, inclusive. O quê? Essa cana ali que você colocou aqui dentro? Aqui, ó. Nesse quadrado? Tem que ter um com água embaixo aqui, eu acho. Tipo... Aí, ó. Não, pô. Mas tem um bonde d'água aí? Tem. Só tem vazio. Aí é duro. Deixa eu pegar daqui que se dane. Depois eu encho. Tem areia aí? Eu preciso de areia. Caralho! A carinha não vai ficar. Ela vai cair aqui, né? Ela entra na água, né? E seca, não é isso? Como é que eu faço pra eu pegar isso aqui, hein? Ah, peguei. Toma. Nossa, ficou muito lindo, cara. Ficou muito lindo. Dropei. Cadê? Balde d'água, dropei. Aqui, Coringa, aqui você tira... Ó, você... Ah, o que que é isso? Hã? Ó, aí, onde é que tem um fé da mãe aqui? É easy. Ah, é? Ó, eu tô com um osso aqui do nada também. Ó, Coringa, aqui você tira essa água que você colocou, afunda um bloco no chão e coloca luz, mano. Que é pra iluminar seu vidro. Aonde? Aqui, ó, onde que você colocou a água. Você coloca a luz aqui pra iluminar o bloco branco e o vidro, mano. É ruim, mano. Tá bom? Não, mas eu tenho que tirar a... Eu tenho que tirar a água. Tem. Bom, então você empurra um bloco pra frente. Tipo o que eu fiz aqui, ó. E aí fica com esse... Pode falar, minha mãe tava aqui. Hã? Minha mãe tava aqui, pode continuar. Ah, é... Porque aí você vai ficar com esse efeito aqui no seu vidro. Olha aqui como é que ficou o meu, ó. Tá vendo que o vidro fica iluminado, ó? Ó. Tacou? E aí você faz isso aqui, exatamente assim. Mas dá pra colocar água em cima disso aqui? Creio que sim, mano. Água em cima de quê? Do vidro? Dá, né? Eu acho que dá. Será? Dá. Falaram que dá. Ué, pique então, hein? Pera aí, mano. Deixa eu pensar o que eu vou ter que fazer aqui. Vou ter que tirar essa água toda, né? É, provavelmente. Tirei. Caramba, velho. A casa ficou impecável. Que isso, cara. Ficou muito linda. Tá começando a tomar forma, tá ligado, rapaziada? Nossa, eu peguei os baldes e joguei tudo fora. Eu não lembro nem onde que eu joguei os baldes fora. Spock foi nesse buraco aqui. Tem um Creeper aqui, tem um Creeper aqui. Só mata ele. Boa. Tudo de terra aqui, tem terra aqui. Cara, o Gabi tá todo encantado ali, mano. O leco dele tá roxo. Ô, Gabi, sabe o que você podia fazer, mano? Pra ajudar demais o irmãozão aqui? Mais do que eu tô ajudando? É, velho. O que você disse, foi o seguinte. Você é peça-chave. Você podia ir lá no Nether buscar essas paradas pra fazer iluminação aqui, porque a gente não tem. Vou tirar a água aqui, não vai adiantar nada. Você teve que dar uma moranga, meu camarada? Não vai, mano. Tem que ser... Muito bom ver meus amigos trabalhando. Aqui eu tô fazendo pra você só o básico do básico. O que você vai ter de trabalho aqui ainda é sacanagem, velho. Não queria nem te desanimar, não. Mas... É bom demais quando você vê o resultado pronto. E a galera falando que você usou criativo. Mano, Piu, vê aqui se você acha que tem que tacar tudo o fumeio, mano. Que eu acho que o fumeio vai ficar bem mais legal se você colocar tudo aqui, mano. Caramba, cara. Não fica, mano. Não, aqui, ó. Tá vendo onde eu tô colocando? Tô pensando. Cara, o fumeio vai combinar muito com a pedra de cima, tá ligado? Que essa aqui? É, com essa pedra preta. Aí combina muito, mano. Mano, dá pra tacar, tipo assim, eu coloco o fumeio aqui e em cima eu deixo sem fumeio, tá ligado? Pra não ficar escuro. É, é isso, mano. Ou então você tenta o fumezão em tudo e lança o abajur pra ver se dá uma iluminada monstra. Você sabe como é que faz abajur? Acho que não. Depois vai lá no meu quarto e copia lá, mano. É bem simples. Você pega um ATNT. Nossa, ficou da hora, velho. Ah, ficou bem legal, velho. Parece que quando você olha pro lado agora... Não, ficou impecável. Ai, que suco. Deixa eu ver se vai combinar isso aqui. Não vai não. Você sabe o que que é sanca? Não. Eu sei. É tipo um bagulhinho de gesso que você coloca em casa. Mas pra... Você... Explica pra ele aí, Gab, o que que é uma sanca. Acabou, velho. Que merda, hein, mano. É o rodapé do teto. É. Só que... Dá pra fazer sanca aqui no Minecraft. Rodapé de teto, tá ligado? O que que acontece? A gente só vai precisar ligar pro mato E e pedir o pé do teto. E aqui eu acho que eu vou lançar o vidro em vez de lançar o... Mano, agora... Acabou o... A tinta pra fazer esse fumeu, Gab? Tem aqui, pega aqui. Ô, glória, glória, glória. Eu não lembro como é que vocês fizeram. Eu tenho areia aqui. Ó, isso aqui tem que virar corante. E esse aqui já é o corante pronto. Tá, isso aí eu faço no craft table, né? Hã? É na craft table? Corante preto tem... Bolsa de tinta. Corante preto. Tá, tô com 17. Aí o que que eu faço? Só faço o vidro e depois taco isso? Isso. Bem simplesinho de fazer. Então vou pegar mais areia lá. Caralho, três cabeças pensantes. Mano, a casa... Mano, vocês transformaram a casa, velho. Isso aí é tudo graças a vocês. Porque senão, se fosse eu, ia tá lá naquela caixa de fósforo até agora. E ainda ia falar assim... Mano, tá pica. Se liga. No vazinho que eu dá pra fazer ali. Caralho, ficou muito bonito, velho. Da hora também. Vocês salvaram. Só tem que tentar fazer. Porque não pega na parte de baixo. Que isso suba. Sei lá, velho. Ô, tem madeira aí pra colocar lá como carvão? Ou carvão? Eu tinha pegado carvão. Cadê? Coloquei em algum lugar. Que deu ou esse aqui não deu? Tá tão difícil que eu não posso deixar nem esse aqui pra trás. Tentou não terminar de fazer esse vaso. Por que que não vai? Direito. Não vai, galera. Tô tentando, mas ele pega na água. Mas e se eu usar... Não, mas ele não vai. Vai, mano. Mas é que foi, ó. Ah, é porque esse sapão aqui já é o daqui. Aí ele só pega na parte de baixo. Entendeu? Isso acabou já, mano. Dureza. Tem jeito não. Tchau. Tchau.